Levantamento da Previdência Social aponta que os golpes e fraudes contra pensionistas do INSS vêm crescendo no Brasil. De acordo com a ouvidoria da Previdência Social, em 2016 foram registradas 948 denúncias. De janeiro até setembro deste ano, esse número já ultrapassa os 700. É em casa que as vítimas ficam mais vulneráveis. Normalmente, os criminosos aplicam golpes por telefone. Os golpistas ligam para os aposentados se passando por funcionários públicos. Tudo bem pensado. Eles têm que ficar muito atentos a ligações que eles possam vir a receber em que se promete muita coisa. Começa a ter uma ligação falando, olha, tem um dinheiro lá, não sei quantos mil reais, não sei quantas dezenas de milhares de reais disponíveis ali para você. E, além disso, ao longo da conversa, a pessoa do outro lado da linha vai falar só, tudo bem, eu tenho aqui 30 mil, 40 mil reais para você. Mas só que para receber isso, você vai ter que depositar não sei quantos mil reais para a gente. Se o aposentado, o pensionista, receber uma ligação dessa, saiba de antemão que é golpe. Outra forma de aplicar golpes é por meio de cartas. É o que explica o presidente da Associação Nacional dos Aposentados. Aqui nós temos uma carta que é da região norte, é onde uma pessoa recebeu essa carta. E o que esse escritório está dizendo que tem condições de um valor de 55 mil reais à disposição dessa pessoa. Só que essa pessoa tem que depositar em torno de 3.600 reais na conta. Para não ser vítima desse tipo de crime, basta seguir as dicas da Previdência Social. Nunca, nunca, seja o INSS, seja o Conselho de Previdência, vai ligar para alguém solicitando que se deposite dinheiro em uma determinada conta para que a pessoa venha receber um tanto superior àquilo. Ah, deposita 3 mil reais, 4 mil reais na minha conta, que aí eu te pago 20 mil, 30 mil. Isso é golpe, isso é um criminoso, um bandido que está do outro lado tentando tirar dinheiro dessa pessoa.